Chegou a insônia, o Arrocha Hop do Brasil, Mago Estúdio Produções Nessa levada insônia é coisa rara, Uruçuca é minha comunidade Pensei em falar várias paradas, mas só vou citar nessa porra as verdades Quando você cai, você vê quem é quem, dá pra analisar quem quer seu bem Hoje meus sorrisos são poucos que tem, sei que vários eram uma nota de cem Eu sei quem tava comigo e quem tá comigo por quem eu sou Também sei quem gosta do maguinho e quem fechou comigo vai ter maior valor Sou mais um louco, longe da perfeição, que acreditou nas canções dos meus irmãos E na quebrada nós virou inspiração, gostando ou não gostando, nós faz parte dos monstrão Esquece! Essa é a vida, essa é a vida, você vale o que tem nessa estrada fria Essa é a vida, essa é a vida, os que pagavam de verdade eu vi que tudo era mentira Essa é a vida, essa é a vida, você vale o que tem nessa estrada fria Essa é a vida, essa é a vida, os que pagavam de verdade eu vi que tudo era mentira Pra cima, Mago, vai! Mago Estúdio Produções O Arrocha Hop do Brasil Essa levada em sono é coisa rara Uruçuca é minha comunidade Pensei em palavras, várias paradas Mas só vou citar nessa porra as verdades Quando você cai, você vê quem é quem Dá pra analisar quem quer seu bem Hoje meu sorriso são poucos que tem Sei que vários eram uma nota de cem Eu sei quem tava comigo E quem tá comigo Por quem eu sou Também sei Quem gosta do Maguinho E quem fechou comigo Vai ter maior valor Sou mais um louco Longe da perfeição Que acreditou na canção dos meus irmãos E na quebrada nós virou inspiração Gostando ou não gostando Nós faz parte dos monstrão Essa é a vida, essa é a vida, você vale o que tem nessa estrada fria Essa é a vida, essa é a vida Os que pagavam de verdade Eu vi que tudo era mentira Essa é a vida, essa é a vida Você vale o que tem nessa estrada fria Essa é a vida, essa é a vida Os que pagavam de verdade Eu vi que tudo era mentira Sem sonha O Arrocha Hop do Brasil Pra cima o Magu Vai E aí E aí E aí E aí